Vitrines da Jamaica, América, Europa, Ásia, Oriente Médio, África, Vitrines do Brasil Com vocês, Walden Lyons De fora você vê por dentro, de dentro você vê por fora Às vezes a gente pensa que vê, Às vezes a gente pensa De fora você vê por dentro, de dentro você vê por fora Às vezes a gente pensa que vê, Às vezes a gente pensa Às vezes a gente pensa que vê, às vezes a gente vê De fora você vê, por dentro de dentro você vê, por fora Às vezes a gente pensa que vê, às vezes a gente pensa Pensa, pensa Às vezes a gente pensa que vê, às vezes a gente vê Sempre procure o ponto, o centro, o ponto O ponto sem paus é uma linha, as linhas se cruzam no corpo O ponto sem paus é uma linha, todos dançam reggae no centro Ganja, 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 ganja já, rasta Ganja, 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 ganja já E fora você vê, por dentro de dentro você vê, por fora Ganja, 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 gan se cruzam no corpo O ponto sem pausa é uma linha Todos dançam reggae no centro Ganja, 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 tchá Rasta Ganja, ganja, tchá Rasta Rasta Tudo é uma coisa só Uma coisa Todos somos um só Uma coisa só Reggae, reggae, reggae Uma dança Reggae, reggae, reggae Uma coisa só Ganja, 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 ganja Ganja, 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 tchá Ganja, 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 tchá Rasta